Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro notícias de hoje E olha só, vamos falar então sobre Battle Royale, porque tem uma notícia aqui muito interessante Eu faço, eu gosto muito de Battle Royale, vocês sabem disso, eu jogo Battle Royale desde o H111 Depois joguei, joguei praticamente todos que saíram pra testar, mas que eu gosto mesmo pro PUBG Mas Battle Royale tá em alta, né, os jogos mais jogados no momento, o Apex, o Fortnite, coisa e tal E aí eu vi gente falando na minha live, ah não, Battle Royale é negócio de moda, daqui a pouco some tudo, acaba e a gente vai pra próxima Cara, eu não acho, eu acho que Battle Royale se tornou um gênero dos videogames E eu acho que sempre vai existir, escalas maiores ou menores, mas sempre vai ter Battle Royale É tipo jogo de tiro primeira pessoa, jogo de história single player, jogo multiplayer MMO É um estilo de jogo e que deve continuar aí por muito tempo Mas agora, né, as pessoas que falam sobre Battle Royale aqui, é assim, o mais curioso ever A gente sabe que esse mês aí, né, vai sair o Sekiro Shadows Die Twice Que é o novo jogo da FromSoft, a mesma produtora do Dark Souls Então, eles tão dando várias entrevistas E olha só o que eles falaram em relação a Battle Royale Perguntaram pra eles sobre o que eles acham do gênero do Battle Royale Se caberia um jogo deles em Battle Royale E olha o que eles comentaram Sempre há possibilidade, esses jogos são definitivamente divertidos E nós estamos interessados nos padrões que eles têm tomado Se nós fizéssemos um, ele poderia ser um pouco diferente Mas nós definitivamente interessados, estamos interessados E definitivamente é uma possibilidade no futuro Nós adoraríamos ter uma chance com eles algum dia Esse é o presidente da FromSoft, tá? E ele ainda comenta Nós precisamos dessa diversidade na indústria Independentemente do que a FromSoft está fazendo Precisamos de pessoas fazendo Battle Royales E precisamos de pessoas fazendo experiências focadas no single player Sentimos que essa diversidade é o que fará com que todos sigamos em frente Então, brother É possível que em algum momento venha um Battle Royale Dark Souls Eu não sei como que eles iam fazer isso Porque eu não sou nenhum especialista nos jogos da FromSoft, Dark Souls e tal Mas eu sei que, né, não são jogos de tiro, né? É de espada, de perto, né? Porrada e tal É, ação Como é que ia ser um Battle Royale disso? Eu não sei Mas o cara parece bem entusiasmado em relação ao gênero Battle Royale E vamos ver o que eles vão trazer Por enquanto a questão que o Sekiro Que não tem nada disso, é um jogo single player, coisa e tal Vamos ver como é que vai ser Mas, moleque, ia ser insano Ah! Finalmente! Finalmente! Foi anunciado, né? A data do patch do Anthem Pra corrigir os patches do Playstation 4 Eles tinham dito que ia ser dia 11 Mas, aparentemente, saiu o update agora dia 9 E esse era pra dia 11 Eles aceleraram pra dia 9 E presta atenção, galera Vocês lembram que no primeiro dia eles tiveram um patch Que era inacreditável o tamanho dele? Pois é, a gente tem aqui a parte 2 Produção, bota na tela aí, ó Dá uma olhada nisso Olha o tamanho desse patch O jogo tá bem polido, né? O jogo é bem polido Consertaram, né? Pois é E agora resta saber o que esse patch vai trazer de bugs Né? Porque o último patch que eles trouxeram Foi o que deu o problema dos Playstation 4 crachados Ligar sozinho e coisa e tal Agora vamos ver o que esse vai fazer Realmente o Anthem foi um dos maiores desastres que eu já vi na minha vida Pra mim superou e muito o Fallout 76 Apesar de achar o Anthem um jogo menos pior do que o Fallout 76 Os problemas desse jogo são maiores do que o Fallout Esse jogo conseguiu sair mais incompleto e menos polido do que o Fallout 76 E olha que é difícil falar um negócio desse Mas tá aí Finalmente saiu esse patch, né? Que eles parecia que não estavam se importando muito, né? De fazer, mas fizeram, beleza Vamos ver se vai funcionar Vamos ver se os Playstation 4 vão parar de crachar E esse problema foi resolvido Ou não, não sei Bom galera, a empresa criadora do Max Payne e do Duke Nukem 3D Vai fazer um novo jogo inspirado nos jogos antigos, nos clássicos de jogo de tiro E tá aqui, o novo título usará Quake Engine Um motor gráfico das antigas trazendo toda a aura vintage dos jogos de tiro Que tanto se popularizaram durante a década de 90 E aí eles postaram o trailer aí que vocês estão vendo das imagens E realmente é um jogo no estilo bem mais antigo, né? Lembra bem os Dooms antigos aí Não sei se vai ser legal Mas talvez pegue a nostalgia da galera E tá aqui, ó Descrito como um FPS de terror e fantasia sombria Wrath Aeon of Ruin Promete prestar uma homenagem à clássica era dos shooters No total serão seis universos que levaram os jogadores a uma dança da morte Por meio de ruínas afundadas, criptas antigas e templos corruptos Esse jogo tá programado pra sair esse ano ainda Mas ainda não tem data Bom galera, agora coisa muito legal Hoje e amanhã somente o Mortal Kombat X estará disponível de graça pra usuários da Xbox Live Gold Então olha só Se você aí tá pensando Pô, Mortal Kombat X é legal, acho que eu vou pegar Mas eu não joguei o X Essa é a hora Se você tem Xbox, entra lá Baixa Porque dá pra você zerar o jogo rapidinho, cara O modo de história não é muito longo Então joga o modo de história Vale muito a pena e você pode jogar de graça esse fim de semana Eu ainda acho que a Netherrealm deveria ir além Eu acho que agora, quando entrar abril Porque o jogo lançou de 23 de abril No início de abril, eles tinham que botar de graça na Playstation Plus da Xbox Live Gold Ia ser uma jogada de marketing de mestre, eu acho Sabe? E sinceramente, eu acho que isso aqui é um teste Pra eles verem se vai aumentar as vendas Das pré-vendas do Mortal Kombat 11 Eu acho que vai, sabe? Muita gente vai querer ver a história Porque a história é muito legal E aí você vai jogar por que maneiro, irado E aí vai pegar o Ones que é o lançamento Eu acho sinceramente que o Mortal Kombat X Que saiu na Playstation Plus da Xbox Live Gold Na Netherrealm tinha que fazer isso Assim, a única razão pra eles não fazerem isso, na minha opinião É se a Ornn não deixar, né? Porque a Ornn aqui é a dona Mas se as vendas do Mortal Kombat X ainda estiverem altas Mas se as vendas do Mortal Kombat X estiverem baixas Porque, vamos combinar Foi lançada em 2015, né galera? Estamos em 2019, foi há 4 anos Então não é possível que as vendas do Mortal X estejam tão altas assim Então eu acho muito legal Lançar de graça agora, esse fim de semana Pra quem quiser aí jogar a história, ver Eu recomendo muito E botar a Playstation Plus na Xbox Live Gold do mês de abril Eu acho que seria um jogado de mestre pra vender mais Mortal Kombat 11 Mas então, Mortal Kombat X de graça pra todo mundo esse fim de semana E bom galera, como vocês já sabem, né? A inteligência artificial vai dominar o mundo e matar todos nós em breve Nem não em breve, ainda falta Mas vão, né? E aí, né? Apareceu uma nova criatura O Mini Cheetah Que é, né? Um robô de... Feito pelo MIT Que é o Massachusetts Institute of Technology Né? Quase que não sai E ele lembra os robôs da Boston Dynamics Mas não é E aí dá uma olhada Bota aí na tela, produção Dá uma olhada Dá uma olhada nessa criança Olha isso Ele dá a piruleta pra trás Ele corre O bicho corre Como vocês podem ver Ele trota Ele faz uma movimentação É... É... É complicado Se trota... Anda pro lado Olha só Eles tão aumentando Tão aumentando As possibilidades de os robôs Não vão acabar com a gente, cara Não vão ter a mínima chance Aí ele... Olha lá Ele faz a rotação independente Vai pra qualquer lado Não tem limites Pra movimentação do bicho Basicamente Deve subir escada também Ó, ele pula Dá pulinhos Olha isso Meu Deus Ele dá pulinhos Ele anda no meio das folhas Bom... Normal isso aí? Tudo bem, né? Gente Olha lá Ele se equilibra Ou seja, ele não cai fácil Olha lá Agora imagina esse troço Tentou te matar Black Mirror, cara Eu já vi isso lá Olha lá Ele cai E... Ele levanta, irmão Ele não tá nem aí pra você Não existe efeito tartaruga Olha isso, cara Ele amortece quando ele... Ele é jogado de cima, cara Meu Deus do céu Olha só, irmão Olha isso, bicho Horágio Zirudão Olha isso Dá a pirueta pra trás Meu Deus Outra pirueta É, rapaz É o robô acrobata ainda Se alguém ainda tem dúvida Se esses bichos podem nos matar Olha só o que eles estão fazendo Eita, ele bugou Pois é Eles testando, né? Antes de... Quando funcionava, não funcionava e tal Pois é Então tá aí Mais um robô aí Pra tropa Dos que vão matar a gente no futuro É Pois é E aí, assim Não tem como parar Até a tecnologia, tá ligado? Não tem como Então, maneiro É incrível É incrível, realmente Bom, galera Vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu E aí, tá ligado a todos os dias E aí, tá ligado a todos os dias